Bom dia meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim, espero que todos vocês estejam bem. Estamos numa quarta-feira, né gente? 23 de outubro de 2024, é isso aí gente. Eu gostaria antes de começar o nosso vídeo de hoje, pessoal, um lembrete aqui a vocês que hoje às 20 horas teremos nossa live, que teria sido ontem, se eu não fosse para a casa da minha mãe, se eu não mesmo horário às 20 horas, tá? Eu conto com a presença de cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos, tá? E lá no canal novo, tá gente? Não é nesse aqui de resenha não, tô só dando esse lembreto para vocês, tá bom? E amanhã teremos a nossa aqui no canal de resenha, tradicionalmente, às quintas-feiras, às 15h30, tá bom pessoal? Então vamos lá gente, eu vim conversar com vocês aqui porque eu assisti assim os dois vídeos. Um vídeo eu assisti a semana passada e outro vídeo eu assisti de ontem para hoje da Fran Adorno. Eu não sei gente, eu vim conversar aqui com vocês, né, para a gente trocar ideias. Esses dois vídeos que eu assisti da Fran Adorno, todos os dois vídeos ela fez no sítio, né, onde ela morava. Só que, assim, um dos vídeos eu assisti ela mostrando a reforma lá da taperinha, né, da tapera dela aqui. Eu não entendi foi nada assim, porque o primeiro vídeo que eu assisti foi ela mostrando a reforma, assim, lavando ela e o marido, lavando toda a tapera, as paredes, aquele fogão, a lenha todo, né, destruído. Mas ela falou que ia construir outro e que aquela casa ia ficar muito legal, mas ela não ia, assim, fazer muita coisa. Ia ser uma reforma, mas só nas coisas que realmente não tivessem jeito, né, não ia ser uma reforma no geral. Para mim, aquela casa, para mim, né, gente, tinha que ter uma reforma muito grande para ela se tornar uma casa habitável. Eu não sei como é que o funcionário que lá morava, né, conseguia viver ali naquele lugar, tão sem estrutura, né, enfim. E aí, depois, eu já vi ela mostrando, fazendo a pintura, mas eu não gostei, por quê? A pintura daquela casa, uma cor muito feia, muito escura, a casa já se torna escura e com aquela cor mais escura ainda. Só que ela disse que decidiu pintar a mesma cor, por quê? Porque se ela fosse trocar de cor, ela ia ter que comprar outra, botar uma cor mais clara, ela ia ter que, não ia cobrir o suficiente, enfim, não ia ficar legal. E assim, se você fizesse a coisa certa, minha querida, não é possível que você não tenha dinheiro para você dar uma queimada na tinta, que se chama assim aqui na nossa região, quando um pintor vai ter uma cor, uma cor escura, trocar uma cor escura para uma cor clara, primeiro ele queima de cal, né, toda a parede, para depois vir a cor que a pessoa escolheu. Enfim, quem é profissional na pintura sabe, eu estou falando isso que já aconteceu em casa minha, eu mudar de cor para uma... tinha uma cor escura e eu não gosto de cor escura, eu só gosto de casa com a cor clara e eu trocava, quando eu morava em casa alugada, muitas vezes chegava em alguma casa que eu alugava, as paredes tinham cores muito escuras e eu não me sentia bem, então eu trocava por uma cor mais clara. E aí sempre que acontecia isso, eu tinha que dar essa queimada para poder aplicar uma tinta mais clara, entende, gente? Pelo menos comigo sempre foi assim. E ela poderia ter feito isso sim, mas ela não quis, né, gastar mais dinheiro, porque ela não pode. Ela é muito pobre, sinceramente, eu me poupo e me economizo. Aí nesse outro vídeo, ela já foi um vídeo lá de novo no sítio, né, já assisti dois vídeos dela nesse sítio que ela morou com o Edmilson, só que eu não consegui entender por que ela não mostra mais o vídeo por dentro. Aliás, ela não mostra mais o sítio por dentro, não abre as portas, é tudo fechado, ou é naquela varanda, ou é no jardim, mas nunca dentro da casa. Eu não sei se ela não quer mostrar por que, por algum motivo dela própria, ou se realmente tem algum impedimento. Eu não entendo, sabe, gente? Não consigo entender mesmo. Mas eu não vou falar aqui do que eu não sei, né, eu tô falando do que eu vi, do que eu assisti. Mas eu também assisti há um tempo atrás, não foi agora, agora, mas uns dias atrás, um vídeo do tiozinho, onde o tiozinho trazia a informação, né, que o tiozinho tem as pulguinhas que dão maiores informações a ele, né, e ele falou que, as pulguinhas falaram pra ele, que ela tá num processo, né, que ela agora, ela resolveu fazer o que ela já deveria ter feito há muito tempo, né, de comprar a parte que cabe ao filho do Edmilson do sítio e voltar a morar lá, o sítio ficar só pra ela. Isso aí eu sempre falei, desde o início, que era o mais sensato ela fazer, o mais correto, era ela não perder aquele sítio, de forma nenhuma, fazer isso aí, comprar, porque ela tem condições financeiras pra isso, sempre teve, gente. Eu não sei por que ela não fez isso no início, isso já era pra ter sido resolvido há muito tempo, mas eu, na minha opinião, não sei se vocês concordam comigo, eu acho que ela tentou, de todas as formas, não partilhar nada com o filho do Edmilson, como se o filho do Edmilson não tivesse direito a nada, quando ela mesma já fez vídeo dizendo que o filho são herdeiros naturais. Você lembra daquele vídeo que ela fez, dizendo o tempo todo que o filho é herdeiro natural, que tem direito a herança, que tem direito a herança, mas ela estava se referindo à Bíblia, mas com um toque na vida pessoal dela aqui fora. Eu, pelo menos, não sou burra, eu entendo muito bem as coisas. Ela juntou a palavra da Bíblia para fazer um conjunto de opiniões, tanto da Bíblia como da vida dela, que é o que ela está passando a disputar a herança do Edmilson com o filho do Edmilson. Muita gente até não entendeu. Meu Deus, ela está pregando a Bíblia ou ela está se referindo à herança do Edmilson para o filho dele? Ninguém ficou entendendo nada, mas eu tirei as minhas conclusões e, claro, cada um tirou a sua. E aí, nesse vídeo, ela repete a mesma coisa. No vídeo que eu assisti do tiozinho, o tiozinho falou que as pulinhas informaram para ele que ela estava em processo disso aí, estava esperando aí se resolver tudo legalmente, que ela tinha realmente resolvido fazer a coisa certa. Dar a parte do filho do Edmilson no sítio, mas dar de forma justa e correta, e não colocar o preço, avaliar a avaliação que ela deu no sítio lá embaixo, né? Enfim, vocês entendem, né? Ela agora, como está tudo na justiça, na justiça não tem esse negócio de suposições, não. É pão, pão, queijo, queijo. É tudo documentado, é tudo certinho, e não tem esse negócio de mimimi, não. Então, ela deve estar aí esperando. Isso é a minha opinião, tá, gente? Não sei se vocês concordam. Ela deve estar esperando aí esses trâmites legais para poder comprar a parte do filho do Edmilson. Porque o filho do Edmilson, eu tenho certeza que ele nunca, na vida, ele pensou em morar ali, de forma nenhuma. Eu tenho certeza que nunca foi do gosto, nem intenção do filho do Edmilson morar naquele sítio. Ele só queria e quer, lógico, a parte que ele tem de direito. Aí vem as pessoas, que eu olho muito também os comentários, aí esse filho do Edmilson nunca queria ver o pai, e nunca foi procurar o pai, agora que tem direito à herança. Gente, como a própria Fran falou para vocês, seguidores dela, ele é herdeiro natural do Edmilson, vocês querendo ou não, ela também querendo ou não. É melhor vocês aceitarem que dói menos. Ele é herdeiro natural do pai. Na certidão de nascimento dele, tem escrito pai, o nome do Edmilson, ele é herdeiro, é filho, entendeu? Independente de que ele podia nunca ter nem visto o pai na vida. Mas continuaria sendo filho. Simples assim. E se caso, né, todo mundo fala que ele não é justo, não é justo, porque ele não é justo, se ele é filho do Edmilson. Não é justo pessoas estranhas ter direito ao que você trabalhou a vida toda, como o pai dele trabalhou, para, né, quando partir, deixar para os herdeiros, não para gente estranha. Mas ele é filho, não é uma pessoa estranha. Ele tem o direito dele, sim. Se ele conviveu com o pai, se não conviveu, independe disso, gente. E tenho certeza que ele não conviveu com o pai, não teve convivência com o pai. Isso não dependeu dele. Ele era uma criança. Quando o Edmilson separou da mãe dele, então a criança não tem o poder de decidir, eu vou ver meu pai, eu não vou. Ele era criança. Aí, quando não tem o convívio com o criança, porque, gente, vocês têm que entender o seguinte, o amor se constrói. Se a criança não tiver convívio com os pais, ele nunca vai construir um laço de amor e de estrutura familiar com a família, com o pai, com o mãe, com o que seja. Não vai. O que faz construir tudo isso são o convívio. Ele não teve, ele não tem culpa por não ter tido, gente. A criança não tem que ser culpada pelos problemas que os pais tiveram com o outro, não. Eu vejo muitos, muitos comentários lá num vídeo da Fran, falando sobre isso, que o menino não tem, que hoje é um homem, né, não tem direito, não é justo, porque ele nunca teve convívio com o pai, porque, não sei, ele não tem culpa, gente. E se ele cresceu e não procurou o pai, porque ele não teve laços que unisse ele ao pai, ele não teve amor suficiente, convívio, que é isso, se constrói a convivência. Se você tem um filho, você teve um filho, você deu para outra pessoa criar, ele não vai ter laços nenhum com você. Você é a mãe ou o pai, biológico, mas qual o laço que ele vai ter com você? Ele vai ter o laço com aquela pessoa que você deu para criar. É assim, gente, a vida é dessa forma. Isso acontece com todo mundo. Então, por isso que é tão importante a convivência familiar, o convívio, para que se construam esses laços. E o filho, dentro disso, não teve culpa por não ter construído esses laços com o pai. Ele não tem culpa dos problemas que antecederam o nascimento dele, que aconteceu com os pais. Aí o povo só quer colocar a culpa no rapaz. Ele tem direito, sim, a tudo que foi do pai. Eu já cansei de falar aqui, que eu já trabalhei com advogados, já disse como é que é, que eu sou advogada. Teve até advogados que entrou nos comentários, disse, Ana, você está certa, é assim mesmo que eu funciono. Ela tem direito a parte dela, e ele tem a dele, pronto, acabou. E como ela é uma mulher bem sucedida financeiramente, ela já deveria ter tomado essa atitude há muito tempo, que é a mais acertada, a mais correta. Não interessa se foi o pai dela que deu terra, se não foi. Só se as terras que o pai dela deu a ela, como deu aos outros filhos também, ela vendeu para o irmão. Então não é a mesma as terras. Tá? Ela se uniu ao Edmilson. O Edmilson também tem a parte que ele também aumentou ali no sítio. Com o dinheiro dele, ele comprou. O Edmilson teve anos de trabalho a fio ali para construir aquele sítio, para deixar do jeito que está hoje, né? Enfim, ele tem os direitos dele deixados pelos pais, vocês querendo e aceitando ou não, e ela também. Simples assim. Filhos são herdeiros naturais. Que seja bom filho, que não seja. Se teve convívio com os pais, se não teve, não importa. A lei é bem clara. É filho, tem direito à herança quando se tem a herança para se deixar. Entende, gente? É assim que eu penso. agora, eu acho que a Fran realmente tentou não dar esse direito para o filho do Edmilson. Viu que não tinha outro jeito, porque lei é lei, não é? E aí, ela está vendo aí como é que vai fazer agora para realmente fazer a coisa certa. E eu espero que ela faça mesmo, que acabe com esse mimimi aí de injustiça, que não tinha a menor necessidade disso. Se ela quisesse ter feito a coisa como deveria ser, corretamente, não precisava de justiça. era só fazer o inventário, dividir para quem de direito tem e acabou. Ela tem os direitos dela, mas o filho do Edmilson também tem ela, querendo ou não, gostando ou não, e vocês que acompanham ela também. Esta é a minha opinião, entendeu, gente? Aí, como sempre, nesse último vídeo, ela lá falando do cavalo, você lembra do cavalo que é o meu nome dele, gente? Que ele era cego? O Edmilson sempre teve, gente, muito amor pelos animais. Todo mundo sabe disso no canal dele. Nossa, a gente via a forma, não é? Que ele, não era o cavalo não, gente, me lembrei agora, boi cego. O boi cego, muita gente perguntava pelo boi cego, pelo boi cego, porque o Edmilson sempre tratou esse boi cego e todos os animais com muito carinho. Ele tinha aquele, a gente notava o amor que ele tinha pelos animais, era notório o zelo que ele tinha pelos animais, totalmente diferente do que eu vejo nela. Eu não vejo esses amores todos, não. Então, ela falou que o boi cego, infelizmente, nesses dias aí, faleceu, né? Ela disse, não, aconteceu uma fatalidade e tal. Enfim, ela disse que o boi cego partiu. Aí, ela começou a falar lá como foi que esse boi cego chegou na vida deles lá, quando ela ainda era casada com o Edmilson, que ela comprou o vizinho, que era do vizinho, mas o boi cego só vivia lá no sítio dela, era praticamente a casa dele, porque o pasto lá era pequeno e ele, como não enxergava para ele, seria melhor para se alimentar. Enfim, ela deu todas as explicações, né? Mas, eu parei e pensei, eu digo, gente, nunca mais aquele sítio mesmo que a Avon volta, né? Que é claro que quando ela resolver tudo legalmente, o sítio vai voltar para ela, vai ser só dela e da família dela, com o marido, com sei lá, com quem. Enfim, não sei como é que vai ser isso, mas, ela tem que também até olhar isso direitinho, porque ela comprou na parte do filho, do Edmilson, né? E ele vai embora viver a vida dele, com o que é de direito dele, aí eu não sei como é que ela vai ser. Aquele sítio vai ficar para ela, se futuramente Deus o livre aconteça uma fatalidade ou uma separação também, que não é o que eu quero nem o que eu desejo, que eles sejam felizes muitos e muitos anos, com o marido, como é que vai ser? Porque, afinal de contas, o Edmilson tinha um filho e esse tem dois, né? Esse atual. Então, ela tem que ver tudo isso para não ter problemas de futuro, como é que ela vai fazer para não ter mais uma briga futura, né, gente? De herança. Então, ela falou também do gato, que o gato está na casa de uma pessoa, que o menino, o filho da pessoa gosta muito do gato, ela deixou lá, enfim. Eu não vejo ela ter amor e carinho por bicho nenhum, nem por aqueles domésticos, né? A gente sabe que um boi não é um animal doméstico, um porco não é um animal doméstico, não é um animal de estimação, mas, no caso do Edmilson, que ele cuidava diariamente desses animais, mesmo não sendo doméstico, ele tinha amor pelos animais, ele cuidava com muito carinho, inclusive do boi cego, eu me lembro muito bem disso, entendeu? Mas ela está nem aí para animais, nem os próprios domésticos dela, que ela deveria, que os gatos e o cachorro, vocês podem perceber que depois que Edmilson partiu, ela parece que virou uma pedra de gelo, né? Porque quando ela estava casada com Edmilson, a gente via o convívio dele com ela, com os animais domésticos, que era aquele carinho para onde ia, botava os bichinhos dentro do carro e enviam para a casa da família de Edmilson, para onde ia para, num domingo, para a casa dos pais dela, sempre os animais domésticos estavam dentro do carro, né? Os cachorros, tudo era, aquela farra, como se dizia, era aquele clima alegre, feliz, quando Edmilson era vivo. Gente, às vezes eu paro e penso assim, nossa, quando Edmilson partiu, parece que ele levou tudo com ele, ele levou a alegria, ele levou, como é que eu digo, gente? a alegria daquele sítio, ele partiu com Edmilson, sabe? A luz que aquele sítio tinha, tudo foi embora com Edmilson, não sobrou nada. É aquela coisa, mesmo que continue bonito, continue bem cuidado, mas aquele brilho, sabe? Aquela magia que tinha quando Edmilson morava ali, não tem mais, e tenha certeza que jamais terá, é a minha opinião. E vocês, o que é que vocês acham? Edmilson partiu e levou tudo, né? Infelizmente, a Fran não tem o mesmo brilho, não tem o mesmo, o mesmo amor, o mesmo carinho, o mesmo zelo com os animais, nem os domésticos e nem os não domésticos. É isso que ela me passa, gente. Não sei se vocês concordam comigo. Com Edmilson era de uma forma e se o Edmilson está totalmente diferente e é uma forma muito triste de se ver. Mas, ali é dela, em breve, segundo ela, vão voltar para morar lá. Então, eu nem entendi por que estão fazendo reformas, se ela pretende voltar a morar no sítio. Enfim, vamos ver o que é que vai dar isso aí, né? Tem muita coisa ainda que a gente não entende e eu não vou falar do que eu não entendo. Eu vou falar e falei agora, estou encerrando aqui com vocês o vídeo, do que eu assisti, todo na minha opinião e gostaria muito que vocês dessem a opinião de vocês. Vocês concordam comigo, não concordam? Eu gostaria muito de saber. Tá bom, gente? Então, um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.